Olá, bom dia pra quem tem bom dia, boa tarde pra quem tem boa tarde, boa noite pra quem tem boa noite e paz pra quem tem paz com Jesus Cristo. Nós vamos fazer a continuação do vídeo aqui, da palanca do G5, né, que não entrava, escapava a marcha, olha só. Essa era a primeira etapa, agora nós vamos mostrar a segunda etapa, olha só. Olha a quantia que agora ficou, essa palanca chega, né, envergar agora, né, então não vai faltar espaço pra ela entrar na marcha, né, tá? Então fica essa dica aqui, tá, muito boa. E vamos pra dica dois. O que que acontece muito no G5, e não só no G5, todos os automóveis, tá, é a questão de flochar esse cabo, né, a capa do cabo, ela flocha dessa parte que é pra, que fixa, né, ela é prensada, né. E o que que acontece, o cabo vai, sai, né, geralmente, tá, geralmente, o G5, que se não entra a segunda, de vez em quando, não entra a segunda de jeito nenhum, é porque escapa aqui. Quando você força pra trás, força pra trás, a capa sai de dentro, a capa sai de dentro e não engata a marcha. E consequentemente, você depois engata uma marcha pra frente, né, aí ela entra pra dentro, e aí a marcha pra frente estão tudo boas, e de vez em quando a marcha pra trás não entra. Agora, já peguei muito o G5 assim, tá, então é a segunda dica, tá, isso aqui acontece muito no G5, acontece também, é, em todos, pode acontecer em todos os carros, tá, na linha da Peugeot, da Renault, né, pode acontecer em todos os carros. Ah, acontece também, já aconteceu em ponto, tá, da linha daquelas palancas do ponto, da Fiat, pode acontecer no Fiat, pode acontecer. Mas, costumeiro acontecer no G5, tá, então fica essa dica aí, esse vídeo breve, né, então mais uma vez vou dar uma choradinha. É, agradeço aí os 25 mil inscritos, é, queria pedir pra vocês também, continuar aí compartilhando, deixando seu like. E, principalmente, você que está vendo esse vídeo, você achou interessante, se inscreva no canal, né, porque eu vi que quem mais vê os nossos vídeos aí, 80% não é inscrito, e eu preciso que você se inscreva pra me trazer aí mais força aí pra continuar, tá, e que Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus.